Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as causas de flacidez mamária, né? A gente colocou ali aquele poxa anterior sobre os tipos de mamas que mais incomodam as pacientes e ganhou disparado a mama flácida. Realmente é uma causa bem frequente que as pacientes procuram a gente, algumas porque já tinham essa mama, é uma flacidez familiar, outras porque tiveram grandes variações de peso, né? Ganharam peso e depois perderam, depois ganharam de novo. Esse estiramento da pele é uma causa bem frequente de flacidez de mama e outras por conta de amamentação, né? Na hora que a mama aumenta de tamanho, por conta do aumento de glândulas mamárias, quando a gente vai amamentar, quando a gente engravida e depois amamentar, é uma causa também de estiramento da mama, porque quando passa esse período de amamentação, essas glândulas murcham, né? Diminuem de tamanho e acaba que vai ficando essa flacidez mamária, esse excesso de pele, né? Essa flacidez, ela pode ser evitada em alguns casos, outros não, né? O que a gente sempre orienta é que os pacientes hidratem bem as mamas durante a gestação, no pós-parto, continuem hidratando as mamas, que as mulheres, de forma geral, hidratem as suas mamas no dia a dia, né? Isso é um costume raro de fazer, né? A mulherada normalmente só passa hidratante na área que vai aparecer, é o que eu costumo falar, que é cotovelo, nas pernas, nas mãos e acaba esquecendo o restante do corpo. O hidratante, ele ajuda também a prevenir a flacidez de pele. Outra coisa é o uso ou não de sutiã, né? Pacientes que têm mama grande ou que já botaram prótese, eu sempre oriento que usem o sutiã na maior parte do tempo, principalmente se forem fazer atividade física, porque na atividade física, essa movimentação da mama vai fazer com que haja um estiramento da pele e ocorra, consequentemente, a flacidez da mama. A mama caia, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, claro, você vai numa festa, vai colocar uma roupinha mais decotada, não precisa colocar um sutiã, mas na maior parte do tempo, quando for pra trabalhar, quando for fazer atividade física, coloca um topzinho apertado, apertado que eu digo, né? Que segure as mamas, porque às vezes tem alguns tops, alguns macacões que a gente usa pra malhar, que não dá nenhuma sustentação pra mama, tá? E no dia a dia, utilizem o sutiã pra evitar que esse efeito da gravidade atinja as mamas. Então, as principais causas, mais uma vez, de flacidez são ganho e perda de peso, né? Oscilação de peso, genética, pacientes que mesmo mais jovem já tem uma flacidez de mama e amamentação. São os fatores campeões aí e quem não tem flacidez pode prevenir, como eu acabei de falar. Então, vamos tentar minimizar esses efeitos sobre a mama, porque a flacidez, infelizmente, a única forma de corrigir é fazendo uma cirurgia. Não tem outra forma que a gente consiga corrigir, melhorar a flacidez de mama. Então, vamos tentar evitar quem ainda não tem a flacidez. E quem tem, a gente tem como resolver também. Então, a gente ainda tem como melhorar essa mama e deixar uma mama mais bonita com menos flacidez. E você, me conta aí, qual é o seu? Qual é o seu caso? Ou você ainda tem dúvida? Conhece alguém que tem esse problema? Encaminha esse vídeo, que aí a gente vai conversando e vai tentando ajudar essas pessoas, tá bom? Um beijo grande e até a próxima e tchau, tchau!